Hoje é dia de tutorial da Nezuko e eu vou começar apagando a pontinha da minha sobrancelha aqui e vou mostrar pra vocês como é que se faz. Usei cola em bastão, lembrando sempre, gente, que é de baixo pra cima. Depois que a cola secar, você vai cobrir com base do seu tom. Depois, sela com pó translúcido ou maisena. Vou começar a maquiagem pelos olhos, então eu vou cobrir toda a minha pálpebra com a base do meu tom. Iluminador abaixo da sobrancelha. Sombra tijolino côncavo pra dar profundidade. Eu não trouxe minha sombra rosa, então vou usar esse color block aqui pra fazer o cantinho rosa. E ficou assim, gente. Agora é a parte mais tensa da maquiagem, que é o delineado. Eu vou fazer um delineado com duas pontinhas pra ficar bem bonitinho. Fiz as duas pontinhas e deu bom agora rezar pra fazer igual do outro lado. Agora é rebocar a cara toda pra gente fazer o restante da maquiagem, com contorno, etc e tal. Lembra que a gente apagou a pontinha da sobrancelha? Então a gente vai desenhar a pontinha pra cima, pra levantar o olhar. Iluminador com o dedo de novo aqui no cantinho, gente, que a gente não é obrigada a nada. Depois de passar o iluminador, eu completo o meu delineado por cima do iluminador pra ficar mais bonito. Blush pra dar uma vida. E aí eu passo no queixo, nariz e na bochecha. Colando o cílio, depois se vocês quiserem o tutorial do cílio, eu faço e trago aqui pra vocês. E é chegada a hora de se arrumar. E esse aqui é o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem da Nezo. Que já deixem aqui nos comentários qual o próximo personagem que vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau.